Pensa, não empleita, mano. Que ela segura. Vamos embora, vamos embora. Vai descendo na sorda ali, machuquei. Minha pá, minha pá. Vambora. Vamos pra empleitada, viu? Pensa! Corrida pelo ouro! Corrida pelo ouro! Vambora, vambora! Achei debaixo dessa pedra aqui, viu? Tá pequenininha aqui, vamos derrubar ela. Vambora! Vambora que não dá nem cansei, não. Doido pra cansar, mano. Porra dessa... Porra dessa calça aqui só caindo. Oxe! Bora! Filmar, fazer o filme. Botar no YouTube. Machuquei vai, pensa numa fofoca. Machuquei vai, pensa numa fofoca. Ah, que foi no alto. Tirar na foto, não foi? Agora cê liga aí, ó. Ah, garimpeiro é bicho... É bicho que não tem só. É bicho que não tem só. Aí tem só. Aí eu não vou acender dali. Adivinha o brega. O futuro grande pra fazer. É, aí... Não vai pra canto nenhum. A gente sabe botar pra produzir, rapaz? Pra montar uma motinha? Com certeza. Com certeza. Com o terreno. Com o negócio pra investir. Com a empresa boa. Com a minha senta ao carro. Um beijo aí pra vocês. Como é, Vlava? Como é, Vlava? Um beijo. Um beijo. Manda um beijo. Manda um beijo. Um fresco dele. Bora. Vou levantar minhas calças aqui. Minhas calças estão só caindo. Rapaz, o esquiva tá pingando pro suor. Não vou mentir. Não vou mentir. Pegando aqui, tá só a força d'água. Meu amigo, aqui é alto. Vem, macho, velho. Pense. Na altura. Para de luta. Puxar aqui agora pela corda. Porque realmente... A subida tá ficando difícil, viu? Cada minuto que passa... É mais suado. Vambora. Brigada que já cansou, mas... Tamo aí jogando duro. Vambora. Um pleitada grande mais. É, macho. Mas espera aí, né? É. Fica aqui, né? É. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. E aí É E aí E aí E aí Realmente Tá chegando a parte boa, viu, menino? Peraí. Aí. É de carro? Que legal. Se tiver realmente o guião roxo. É, porque... Calma, fica nesse cabo aqui, olha. É. Bom, menino, já tá amarelando. Vamos embora, tá com... Já tamo quase perto já, viu. O Messinho vem aqui jogando duro. Cai não, agora caia. Para aí, porra. Para de filmar. Onde tem uma pedra aqui, olha. O negócio aqui é feio, viu. Olha qual altura dessa serra. Olha lá embaixo. Olha onde eu tô. O nosso guia ali. Nosso guia naivum. Cara de maluco. Maluco, beleza. Tá aqui negando. Cara de maluco. E... A natureza. A natureza. Coisa mais linda, ó. Coisa mais linda do mundo aí, ó. É isso aí. Isso aqui é a obra de Deus, ó. Acho que isso aqui é um momento único. É. Eu acho que é a última vez que eu venho aqui, viu. Primeiro e a última. Coragem e Deus o leve. Não tenho mais. Assombroso, viu. É, meu amigo, ó. A mata verde que vocês viram nesse tanto, ó. Agora. Esse cavagão ali, ó. De chuva. Ele vai pegar agora. Ele vai pegar agora. Ele vai pegar agora. Aqui, cara. Filma eu aqui, porra. Mas nem é foda, gente. Só aqui, não. No documentário. Vem comer lá. A gente tá achando ali um... Escavagando ali um... Um ponto pra se esconder. Ó. Primeiro sinal. Os primeiros sinais que aqui realmente tem pedra. Filma aqui pô, filma aqui ó, filma aqui Filma aqui, vou mostrar lá Vamos ver aí Cristalzinho É aí negão 300 tiros aqui né Olha aí, olha aí Espere aí, pav, pav Pav, pav É um movimento bom mesmo aí ó A movimento é pra ir Então a gente tem que aliviar o espaço